O projeto de lei do senador Wellington Fagundes, que eu fui o relator, e nós colocamos um substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós pegamos aquele projeto de lei, que ele englobava mais aspectos de tecnologia para proteção nas escolas, como câmeras e etc. Aumentamos o escopo e isso, então, inclui conselhos nas cidades, inclui profissionais de segurança trabalhando com as escolas, e trabalhando com esses conselhos também, e, obviamente, também equipamento para prevenção dessas ocorrências. O projeto de lei para aumentar as penas de qualquer crime que seja feito dentro da escola ou nas redondezas da escola. Isso é para deixar uma mensagem muito clara para os criminosos que pretendem fazer qualquer coisa. Se você fizer, você vai ser punido e vai ser severamente punido, porque você está na escola. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti